Você tá travado no IFC 24 e não consegue evoluir? Venha fazer parte da Academia Castelo pra você chegar na Elite treinando somente uma hora por dia. Aqui você vai aprender a aplicar as técnicas secretas utilizadas por um pro player de verdade, Alan Castelo. Venha fazer parte da Academia Castelo que já tem mais de 3 mil alunos e está com preço super especial. Garanta já o seu desconto. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, também muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí mais uma formação top, brabíssima, pra você jogar no IFC 24. Mas antes, não se esqueça de acompanhar o nosso grande parceiro, Gusto Tacões. Melhor preço do mercado, tabela atualizada, é só chamar o Gusto aí no WhatsApp, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá. Eu quero apresentar pra vocês aqui uma tática que eu já trouxe antes, que é a 4321, porém com uma variação nela. E essa variação pra mim é extremamente importante, muda algumas coisinhas, mas ela tá muito, muito forte, tá? Bom, nessa 4321 nós vamos jogar aqui com uma amplitude defensiva menor e a profundidade aqui também, tá? Nós não vamos jogar mais tão avançados tentando usar aquela pressãozinha bugada. Na parte ofensiva nós também vamos diminuir um pouco a amplitude, jogar um pouquinho mais fechado. Atletas na área vão manter seis, escanteios e faltas três e três. E aqui o estilo de defesa equilibrado, como eu sempre falo pra vocês, junto com a chegada equilibrada e criação de oportunidade e passes direcionados. Dificilmente nós vamos ver aqui algo um pouco diferente disso, tá? Esse é o padrão. Na parte do esquema a gente mantém aquela mesma formação, sempre lembrando que nos três homens de meio campo, o do meio é o mais defensivo, o da direita eu costumo utilizar o box to box e na esquerda o cara que entra mais na área. Aqui, como eu sempre falo pra vocês, nessa conta de testes aqui que eu brinco, Rui Costa não é o apropriado. Aqui seria perfeito você colocar um atacante habilidoso, né? Um Neymar da vida, né? Um cara que é habilidoso e consegue te ajudar. Depois esse cara vai marcar pela ponta, como todos já sabem, tá? Então, esse é o padrão. O ajuste tático eu já mostrei pra vocês a diferença. Na parte das instruções, o goleirão é líbero e sai nos cruzamentos. Os laterais ficam na defesa e puxam a marcação, pelo simples fato de que nós vamos liberar esses laterais através das instruções rápidas ofensivas. No meio campo, fica na defesa e cobre o centro, o volantão do meio aqui, o MC do meio pra fazer a marcação. Porém, aqui vem a diferença, né? Nós tínhamos o box-to-box sendo esse cara da direita e agora o que nós vamos pedir pra ele? Nas corridas equilibradas agora, eu quero que ele fique na entrada da área. Por quê? Porque desta forma a gente consegue, em tese, atacar num 4-2-4. Porque o Tchoumenis segura, mas esse cara que é o De Bruyne, ele fica na entrada da área, ele vai dar um pouco mais de suporte aos rebotes, aquela bola que é espirrada da defesa muitas vezes e vem na entrada da área e não tem ninguém, agora tem ele. Então, ele fica na entrada da área, equilibrado, cobrir o centro. Pelo lado esquerdo, esse cara aqui, ele vai ao ataque, então ele tá com uma liberdade maior de posicionamento. Nos cruzamentos, ele entra na área, tá? E, obviamente, na posição defensiva, ele vai cobrir a lateral, porque esse cara marca pela ponta, né? Nós vamos atacar nessa 4-3-2-1, mas vamos defender uma 4-4-2. Tem que sempre lembrar disso. Então, ele cobre a lateral, tá bom? No ataque, a gente sempre mantém, né? Esses dois caras vão ficar no centro e chegar por trás, pra serem os dois atacantes. Depois, quando a gente liberar os laterais, nós vamos ter somente os dois zagueiros e o Tio Ameni segurando. Então, a gente, basicamente, ataca com 7 jogadores, né? Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o outro lateral, né? E temos três mais atrás aqui, que são o King, Tomoro e o Tio Ameni, os dois zagueiros e o volante do meio, né? O meio campista central. Então, aqui, esses dois caras vão ficar no centro e chegar por trás. Esse cara aqui, ele chega por trás e ele volta pra defender. Então, quem vai ficar pelo meio é o Tio Ameni e De Bruyne, defendendo na ponta o Rui Costa, na ponta esquerda. O Diaby defendendo na ponta ou na meia pela direita e os dois centralizados, tá bom? Esse é o posicionamento. Essa tática continua sendo muito forte, muito bugada. E eu recomendo fortemente que vocês testem essa tática e que vocês utilizem aí no dia a dia de vocês jogando EFC 24. E aí, o que vocês estão achando de utilizar essa tática? Outra coisa que eu quero é que vocês me falem dos conteúdos recentes. O que vocês estão achando? Tá bacana? Tá legal? Será que o EFL vai fazer frente ao EA EFC? Coloca no campo de comentários. Também deixa aquele like e se inscreve aí, beleza? Obrigado, tamo junto demais, um grande abraço, fui!